Ok, são 12 horas em ponto Tempo bom né, rapaz? Gostoso né, rapaz? Tempo bom né? É, chovendo devagarinho assim Isso Não é aquela chuva forte assim de tempestade, enchente De roubar a árvore, de roubar a casa, provocar deslizamento de morro É, é, graças a Deus Aquela chuva devagar assim, refrescando o tempo Um dia faz calor, outro dia faz calor Três dias faz calor Não, mas daqui a pouco refresca né? Daqui a pouco vem a chuva E refresca também É muito gostoso isso nesse tempo assim Muito bem, Sr. Bertucci Graças a Deus né, graças a Deus, bom demais O que nós temos pra hoje, Ribeiro? Nós temos muita coisa pra hoje Tem uma, tem uma, tem uma leitora nossa Antes de mais nada, vamos falar das cestas Vânia Ribeiro Nós não podemos nos esquecer Das cestas de café da manhã Vânia Ribeiro Então você que quer presentear alguém Você que quer fazer uma surpresa agradável para alguém Mande uma cesta Vânia Ribeiro, uma cesta de café da manhã Porque as cestas da Vânia Ribeiro você pode fazer essas cestas Nos mais diferentes estilos Você pode adaptar a situação Você pode fazer uma cesta da Vânia Ribeiro de chocolate Você pode fazer uma cesta da Vânia Ribeiro que vá com presunto, com ricota Com um pãozinho, né? Que vá também com muzzarela, entendeu? Com maçã, uva Você escolhe né? Vai um todinho, vai um suquinho geladinho, entendeu? O famoso polenguinho, chocolate, bombô Você diz o jeito que você quer que a cesta seja feita E é um grande presente, né? Ela prepara um orçamento pra você Você aprova o orçamento E ela entrega a cesta onde você quiser Aqui dentro E dentro do horário também, né? Dentro do município de Taperu No horário, tá vendo? No horário Que horário? Ah, no horário Ah, no horário, ué Oito horas da manhã Vai chegar aí oito horas da manhã Quando a gente entregou cesta às seis e meia da manhã Às cinco horas da manhã Entendeu? Você determina o horário Porque às vezes a pessoa quer presentear alguém com uma cesta de café da manhã E esse alguém Obrigado, Tereza E esse alguém sai cedo para trabalhar Sai de casa às sete horas Então, esta cesta tem que estar na casa da pessoa Ou no máximo até seis e quarenta da manhã Para que ela possa ter o seu café da manhã especial Então você marca o horário E a Vânia vai lá e entrega As cestas são lindas São maravilhosas Tem todas as delícias que você quiser E alguma a mais que você quiser acrescentar Tem fruta Tem pãozinho Tem biscoito Tem bombom Tem chocolate Tem de tudo Tem o todinho Tem o suquinho da fruta que você preferir Tem o cacho de uva Tem a maçã Tem a pera Tem de tudo nessa cesta Tudo e ainda mais O que você quiser acrescentar Eu repito Basta você ligar agora Para 9743-6279 E dizer onde A quem E em que horário você quer Que a Vânia entregue a cesta Certíssimo Beleza, Super Turca? Você foi no forró ontem à tarde, né, Super Turca? Eu fui lá, foi, rapaz Até gostei lá, né Você gostou do forró? Forró da terceira idade? É, foi meio forró Aquilo ali não é forró, né? Não, né? Foi o deputado, né, Marcos Vinicius, né, que fez aquele encontro ali Que ele é secretário de envelhecimento e qualidade de vida Alguma coisa assim O Dr. Roninho também está nesse esquema aí, né? Estava lá, o Dr. Roninho estava lá Bom, o Dr. Roninho é desse departamento também O Dr. Roninho estava lá O Marcelo FB estava lá também Entendeu? Então vários políticos estavam lá E foi uma festa até bonita, né? Volou uma boca livre Se fosse na noite seria, eu acho que bem melhor Mas como foi a tarde Não deu muita gente, não Mas é um público legal lá Razoável Razoável, razoável, razoável E não, eu participei lá Você dançou, Arthur? Não Porque você dança forró pra caramba, rapaz Não, não dancei, não Não dancei que eu estou com um solado do meu tênis aqui Meio desculado aqui Eu tenho que ir lá no Garibaldi Ô, Garibaldi Eu tenho que ir lá e você de novo, Garibaldi O solado do meu tênis é descolado de novo aqui Cheguei lá e eu fiz Que desculpa, rapaz, é essa? Aqui, rapaz, você quer ver? Não, eu quero não, eu quero não Ih, está rindo pra mim, seu tênis, está rindo pra mim Está igual uma boca de jacaré Seu tênis está rindo pra mim Soltou de novo Então eu cheguei lá e falei Eu não vou passar vergonha aqui, né? Dançar aqui com um solado Desculado Bem que as mulheres me chamaram pra dançar É mesmo? Você fez sucesso lá? É claro que eu faço É, elas são minhas amigas Eu vi você agarrado no doutor Ronin Também, né, meu amigo O doutor Ronin faz exame de próstata em você, né? É, em Fugum Não falaram Para, para com isso, para com isso Canudo dessa mãe aqui, ó Tá doido Agora não é dedo mais, não É canudo assim, né? Por isso que eu fonei Vamos lá Vai lá, você vai fazer? Não, vamos às notícias Não, você vai fazer? Exame de próstata? Não, não quero Eu já fiz PSA agora Você não viu meu exame de PSA, não está legal? Tá, mas você pode fazer um ou outro para confirmar Não, eu não quero Eu falo com o Ronin, eu ligo para ele daqui a pouco Não, o Tuca faz exame de próstata com o doutor Ronin E toda semana ele quer confirmar Ronin, só para confirmar, para ver se é aquilo mesmo Não, Tuca, está tudo bem aí com a sua próstata? Não, Ronin, é só para confirmar E aí o Ronin tem que ir lá e fazer o exame de novo nele Tuca, você é muito cuidadoso com a sua saúde Principalmente com a sua próstata, né? Então eu vou marcar um para você Liga para o doutor Ronin todo dia Ele sente uma saudade do doutor Ronin Que é um negócio de doido Eu vou ligar agora para você fazer o próximo Não, eu não quero Eu fiz o PSA, o resultado acabou de chegar Mas o confirmado mesmo é o... É o do dedo? Agora não é dedo mais não Agora é um aparelho desse tamanho assim Mais grosso e mais comprido? Não, porque tem uma câmera na ponta Que filma a sua próstata É mais grosso e mais comprido? Mais grosso Mais ou menos assim, igual esse microfone Cruz, credo Você vai ficar alegre, rapaz Rapaz, toda semana você quer fazer isso Você vai ficar na alegria que você vai ver uma coisa Eu não, quero essa alegria Gente, ele está brincando aqui É brincadeira É para a sua alegria Não, 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 não Vamos falar sério Não, pera aí, ele está brincando aqui Mas eu fiz um exame Mas o trem é grande mesmo O PSA Eu fiz o PSA O meu deu alterado Eu fiquei apavorado Mas até eu tive com o Carlos Vitor Que está fazendo até comercial com a gente aqui Ele falou que até o PSA Carlos Vitor da Clínica Audiofono Que é uma clínica particular Com várias especialidades médicas A preços populares Ali na rua Júlio César Em frente ao posto de saúde Isso Aí ele estava comentando comigo Até o PSA hoje não está sendo um exame muito confiável não E o PSF? Ah, eu não sei o que é isso É, programa de saúde da família Isso É outra coisa Aí O PSA é o programa de saúde do Adilson Foi o exame que eu fiz Ah, você fez Ah, é Mas o certo mesmo É fazer a ultrassonografia Foi o que eu fiz Depois que o meu deu alterado no PSA Viu o sexo do bebê? Vi Homossexual Aí ele fez O Roninho No momento que ele fez aqui Você só faz Deu normal Deu normal aqui Não, não, falando sério agora Ribeiro Brincadeira, brincadeira Mas sério, sério Aí fez aqui a ultrassonografia Falou assim, tuca O PSA Deu alteração Ele fez aqui a ultrassonografia Deu normal Quer tirar dúvida? Vamos fazer um retal Falei, pelo amor de Deus Ah Faz assim não, Roninho Aí que eu sei Vou lá que você é bolsa Não vai deixar de ser homem Para falar disso não, rapaz Falei, ah Vamos lá então Aí chuchou Que ele treina pra dentro Gravou tudo lá dentro Deu tudo normal Aí quando ele terminou De fazer lá Ele falou assim Tuca Tudo normal Você não tem nada Sua próstata Tá normal Quer que ele tira? Faz assim Já que tá normal Deixa mais uns 15 minutos O aparelho Ah, é tirado de dentro? É Pensei que era que Tá tudo normal Pensei que ele tinha perguntado Se você queria que tirasse a próstata Não Mas dá para o Deus Se você queria que tirasse o aparelho O aparelho Aí você não deixa mais uns 15 minutos É, tá tudo normal lá Deixa mais uns 15 minutos Já Chuchula pra dentro mesmo Já que tá, deixa Já que tá, deixa Fazer o quê? Aqui gente Mas a gente brinca assim Toda semana ele liga pro Roninho Uma saudade louca que ele tem A gente brinca assim Mas quando você faz o exame Que você nota que tá tudo normal É uma alegria Meu Deus do céu Ainda beijo no médico A gente brinca assim Beijo no médico E o Roninho não é médico nem de homem O Roninho é médico de mulher, né? Mas pela amizade que eu tenho Com ele há muitos anos O problema que Que eu acho que eu tenho E que eu ligo pra ele Ele me atende Imediatamente Que maravilha Muito bom isso Bom A Luciné Oliveira É leitora do blog Do Adilson Ribeiro E mandou uma mensagem Lá para a fanpage do blog Perguntando o seguinte Bom dia Será que a ponte Que liga Matadouro Ao frigorífico Será mais uma proposta De governo Para a próxima política? Primeiro Ela foi uma proposta De governo Do Claudão As três campanhas Que o Claudão perdeu Depois Ela foi proposta De governo Do Claudão Naquela campanha Que o Claudão Foi eleito Pela última vez Certo? Aí ela ficou Aí o Paulada Fez O Claudão Começou Parou Antes do Claudão Morrer A obra já estava parada O Paulada Assumiu Dizendo que iria Realizar o sonho Do Claudão E deixou a ponte Quase pronta Quase pronta O Paulada Deixou Em dezembro Ela quase pronta Hoje nós estamos Em novembro Quase um ano Depois Agora que eu me dei conta Disso O Paulada Deixou essa ponte Quase pronta Em dezembro Quando ele saiu Acho que novembro Novembro Em novembro Ela já estava quase pronta Hoje Um ano depois A ponte Continua Do mesmo Jeito Será Que na próxima Campanha eleitoral Vamos prometer Vamos colocar No plano de governo Assim Nosso plano de governo Se compromete A terminar A ponte Do frigorífico Proposta de governo Para o candidato Fulano de tal Concluir A obra Da ponte Do frigorífico Ano que vem Tem eleição Para deputado Eu como deputado Vou conseguir verba Para concluir A ponte Do frigorífico Para terminar A construção Da ponte Do frigorífico Será que vai ser Isso mesmo? É claro Que vai ser Essa obra É do governo Do estado Então Parou tudo Por que? Porque o ano Que vem Tem eleição E o Sérgio Cabral Que eleger O seu sucessor Que é o Pesão Então vai terminar A ponte O ano que vem 2014 Para vir aqui O Pesão Inaugurar Aqui A ponte Da pronta Nós prometemos E cumprimos Está aí Para vocês Mais uma coisa De Quatro anos Atrás Obra Eleitoreira Do Claudão Não Claudão quis fazer Tentou E não conseguiu Mas pelo Sérgio Cabral Obra Eleitoreira Eleitoreira É E é Como sempre Só deixa Para fazer No último ano Do governo Tentou